Olá, boa noite seres, sejam bem-vindos ao Templo Bruxaria, ao canal Magia Sem Cortes. Peço desde já que deixem seu like, curtam e compartilhem o vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante, mas lembrando que é da minha forma, da forma que eu avalio a situação, então você tem a total liberdade de enxergar isso de uma maneira diferente da minha, tá? Bom, hoje eu vou falar quem é Lúcifer no primeiro vídeo, parto. Muitas pessoas elas me procuram para fazer o parto com Lúcifer, partem com Satan, Beryl, Osmodeus, Abaddon, mas elas não sabem quem são esses demônios e para que eles servem. Então, eu vou dar uma refrescada no pensamento de todos vocês, falando então sobre cada um dos demônios e suas demônios, tá? Bom, gente, primeiro parto que eu vou falar então sobre Lúcifer e quem é Lúcifer. Afinal de contas, quem é Lúcifer? Muitas visões são tidas em base do cristianismo, né? Mas o cristianismo ele foi vindo muito depois do paganismo, né? Ele foi criado muito tempo depois. Então, nós temos aparições de Lúcifer aí, desde a época de Azazel, desde a época do paganismo, são deuses antigos, né? Na minha visão é um deus antigo, é muito diferente do que as pessoas aí tem como anjo caído, tá bom? Mas ele vem vindo com várias metodologias diferentes, independentemente da crença que você tenha da origem de Lúcifer. O importante é você entender o conceito de Lúcifer, né? Lúcifer, no significado Lúcifer, no latim, ele é o portador da luz, ou seja, Lúcifer, ao meu ver, é um deus que trabalha com a sabedoria, com a tração dessa luz interior, a tirar você daquela caixinha do cristianismo, onde a matéria não é importante, onde ter o dinheiro não é importante, onde o bem e o mal se baseia apenas na religião e não nas atitudes das pessoas. Então, o Lúciferianismo, ele vem pra quebrar dogmas, né? Ele vem pra tirar você daquela mente fechada, trabalhando de uma forma onde o seu eu, a parte interior extremamente poderosa sua, ela é exposta, ela é colocada pra fora. Então, você aprende que você é um ser extremamente poderoso, extremamente eficaz e que tem sim capacidade de ser muito mais do que você é hoje. Muitas pessoas, elas buscam o pacto, realmente pra tirar essa essência que tem delas e poder prosperar, porque o cristianismo, ele faz com que as pessoas acreditem na falta de capacidade dela. Então, o Lúciferianismo, ele vem pra quebrar esses paradigmas, mostrando pra você que você é capaz sim de ser próspero, rico e muito bem de vida. E que você pode sim alcançar os seus sonhos e seus objetivos. É claro que existe muito aí erro sobre o pacto. E isso eu vou explicando durante os vídeos dessa linhagem que eu estou fazendo. Por enquanto, hoje, né? Neste momento, esse vídeo é explicando sobre Lúcifer. Então, o Lúcifer, de uma maneira bem clara, nada mais é do que um Deus que vai passar a informação pra você, para a sua evolução espiritual e física, para que dessa forma você alcance os seus objetivos. É uma explicação um tanto simplória, mas muito prática, para que você possa entender sobre esta... Não vou dizer religião, porque pra mim o Lúciferianismo é um modo de vida e não uma religião.